A CIDADE NO BRASIL 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 DEUSES Só a Palavra Que o resto saiu de tudo Tristeza não tem fim Um verso de uma canção brasileira Ninguém se esqueça dos meninos tristes Ninguém se esqueça das mães dos meninos tristes As mães dos meninos tristes São meninos muito tristes Ninguém se esqueça das cabanas tristes onde moram os meninos tristes e as lãs tristes dos meninos tristes. Meninos tristes, ao qual e de suas lãs tristes, que mesmo quando alegres, são tão tristes. Luz nos teus olhos Com meus versos de sol, eu acendo-te à luz, Útil sou já de ungir teus lábios de um sorriso. Inventar uma carícia sobre um rosto triste é quase tanto como cobrir de afargo a nudez. Eu acendo-te à luz E os teus olhos voltarão a ser claros, Meigos e seremos, Como a cor dos vitrais Sobre o chão ecoente Da imponente nave Intemporal e gasta. Minha história em contraponto Até às seis, sem alegria Cavalgo o tempo a que me agarro Sem as lutas de um cigarro Rumo aos escombros da agonia Até às seis, sem alegria Aonde está a liberdade Fora da luz da fantasia Que às escondidas nos invade Não sei o que fez dos meus amigos Todos estão longe, aqui tão perto Suas ausências, meus castigos Suas presenças, meu deserto Não sei o que fiz dos meus amigos Que meus amigos me fizeram Só sei que somos inimigos Porque inimigos me impuseram Porque cresci Ou bem me fiz Sem ter saído de criança Nada atingi de quanto quis E nada vejo como ilense Porque cresci Ou bem me fiz Tudo ignorei Em meu redor Onde a criança está feliz E onde o velho Sem amor Ora, os versos do meu canto Os versos do meu canto Eu os canto em verso Porque os canto Cantar ao meu amor É versejar o encanto É esconjurar a dor E o pranto Tanto como a liberdade O espanto de uma flor Se um dia me faltar O pão de verso Seria o pássaro submerso Um peixe sem mar Caído fora do universo Por não poder cantar Tudo bem Sobre a utopia A utopia É um sonho Que se expande E se projeta Para além das fronteiras Do tempo e do espaço É fruto Da fragilidade dinâmica Premonitória Do espírito Sem deixar de ser Uma função natural Da mente Ainda que circunstancial E o exercício saudável Da inquieta imaginação criadora O delírio megalómano É uma situação mórbida Que infla o sonho Até o pulverizar no ridículo Ou o lançar nos abijos Do esquecimento Quando não mergulha Nas lágrimas de inocentes A quem primeiro aliena Destruindo-lhe depois A vontade e os juízos Pode acontecer Confundir-se O utopista Com o megalómano Delirante Ambas vezes É a força da gravidade Que os prende à terra E estabelecem Em trânsito O sistema Das suas ideias Mas o primeiro Projeta-se Como o impulsionador Da vida Ao passo que o outro Age como retroactor Na ilusão De viajar para a frente Do utopista O mínimo que fica É a imagem De criadores de beleza Ou de felicidade Não atingidas Mas do megalómano Pode restar A anedota Ou a piedade Ou o acho As utopias Têm em conta As realidades concretas A megalomania Basileias Engadoras Fantasmagorias Há aqui mais Utopias Força Então só eu A utopia ainda Continua Por definição A utopia Nunca atinge O que se propõe A atingir Como qualquer objeto Arramassado à distância Vai por força Da inércia Perdendo a energia Do arranque Até à inação Absoluta Porém Antes que as resistências Da gravidade A imobilizem Outra se instala Na onda dinâmica Antecessante Como é que Tomar o testemunho Da primeira Que apenas realizou Parte do seu objetivo Assim sucessivamente Até ao fim da história Pois é A utopia é isto É a utopia São pensamentos Pensamentos engraçados Já para que Estão a servir De muitas coisas De muitas coisas Envelhecer O envelhecimento Pronto Envelhecer Envelhecer É mudar de lugar No tempo Perder os horizontes E as relações De amizade Que formam A força Da consciência E o agrado Ou a aceitação Tácita De viver No novo lugar Do tempo Não temos tempo Para fazer novos amigos E amar As novas paisagens Viver É continuar Vivendo É conhecer Concretamente Os passos Que se dão Que se vão Andando O que dará Tempo De tirar Partido Do inunidável Como que dá Força Ao espírito Que é o que sustenta O tempo De viver Porque estou Triste Hoje Eis um pessimista Pouco amável Comigo Ser jovem É nunca Sobreestimar Quanto se sabe Está todo inteiro Disponível Não é por ser jovem Que se é sábio Mas por ser sábio Que se é jovem E só se é sábio Se se sabe Que não se sabe nada A felicidade A felicidade Não é o riso gratuito Não é o viver Sobre nuvens Em êxtase Isso não é felicidade É muito mais do que isso Ou simplesmente É outra coisa Felicidade Tem os pés Ascentes na terra Passa pelo inferno E nunca Chega ao paraíso Felicidade É o encontro Do equilíbrio Impossível Entre a dor De viver E o prazer De estar É não permitir Criar ou suportar O sofrimento Em seu redor Isso é que é a felicidade Isso é que é a felicidade A felicidade não existe Existem sim Caricaturas Caricaturais sucedâneas Do mito da felicidade Grotescas imitações Como a inconsciência social Que tudo ignora em seu redor Menos o prazer circunstancial E imediato De uso das coisas E até das pessoas Pode admitir-se em tese Que cada ser humano Tem direito A usufruir De toda a liberdade Que agora é a liberdade Pessoal Individual Que lhe está ao alcance Mas vendo bem Ele não tem possibilidade De exercer esse direito Uma vez que apesar Das restrições Da moral E da lei O uso Dos atos De liberdade individual Não conseguem não atingir A liberdade dos outros O que é pena Essa coisa da liberdade individual E tal Utopias Essa malta malta Paiana A liberdade é uma prisão impiadosa Mas necessária É sempre plural Uma natureza ou outra Para si E é nesse emaralhado De condições Artificiais Que ele é obrigado A mover-se E antes que seja capaz De construir a alternativa É impossível romper tal ciclo Inventada a insatisfação Nunca nada curará o homem desse mal Cada vez mais insatisfeito E incompleto Reinventa minuto a minuto As angústias As ansiedades As angonias Com as quais Reenche os vazios Cada vez mais amplos Que iluminam Até ao holocausto Das regras E ao nascimento Do homem Do futuro Este é um bocadinho Mais complicado Aí está aqui Uma crítica Uma criticazinha Da maior Aos políticos O político Responsável De um conselho Ou de um país Que não entenda A história cultural Dos seus passos De ação Nada realizará Que valha Uma linha Da história Poderá construir Estradas e pontos Palácios E urbanizações Até mesmo Museus E universidades Que o usuário Da cidade Será meu Sempre Uma abstração Nunca é o real Está a pensar Sempre no alto No alto espaço Para além da realidade Por muita coisa Que faça Não é sobre o real Que ela faz É sobre as suas Deidades É sobre as suas Deidades É porque eu digo Seria que nessa Pergunta Que ninguém faz Está a ser Pensando Somos os outros É Entre amigos A conta da amizade Está sempre saudável Porque os amigos Após ocasiões Pode um sempre dar E o outro sempre perceber Que o resultado contabilístico É sempre igual a zero O amigo que dá Porque é amigo Quanto mais dá Melhor o faz E mais amigo que fica E o que recebe Se a amizade é verdadeira Jamais se sentirá humilhado E devedor Pelo gesto amigo Desaunido Isso é muito bonito Para pontos assim Mas não acontece A amizade é uma palavra Muito esquiva E coitadinha E muito Contaminada Contaminada A gente tem Olha Na Facebook São muitos amigos E é amigo Ninguém Dá para olhar Uma coisa mais engraçada Que se inventou Os amigos do Facebook Todos Ninguém É amigo Ninguém Se não me conhece Se não me conhece Se não me conhece Fim da tarde Cheguei ao fim da tarde À hora prometida O andar é menos leste Já os olhos precisam de mais luz E embora saiba quanto preste Sei quanto a noite me seduz É uma angústia que despassa O terreiro tranquilo onde cheguei Agora não sei bem o que faço Destas memórias que conquistei Umas vezes de lei E outras contrapassa É verdade sim O meu problema é grave No labirinto me novelo Perdido o tempo A chave Indecifrei O selo Que seja este futuro Mais soal E se puder Mais bem Lágrima Não fores tu Lágrima E o que seria o mundo Um deserto de dor Um pesadelo É em ti que se transforma A força hercúlea De todo o damastor E é em ti que morre A fúria do assassino Lágrima Não fores tu E o que seria Das noites de amor desfeito Quantos lábios tu beijas Quantos rostos duros amacinhas Não há nada mais doce Que uma lágrima salgada Lágrima gloriosa Que pó da noite escura Ou as sete chaves do castelo incessível Onde encerraram a donzela Contra a vertigem de uma lágrima Que pó da lei contra ela Diga-se a vento lágrima Se eu não pudesse chorar-te Apenas uma coisa desejaria Serte Só se vive Morrendo-se nos outros Lágrima santa Eu te adoro Na capela dos meus olhos Onde tu própria És oração E Deus Amém Amém Passa Amém Amém Legenda Adriana Zanotto